Tem empresários que são os primeiros a pegar financiamentos do BNDES a juros baixos e a cobrar do governo incentivos e desonerações. São os primeiros a sonegar impostos e a aproveitar os refinanciamentos para rolar as dívidas. Tem empresários que são os primeiros a pressionar pela retirada de direitos trabalhistas. São os primeiros a falar em meritocracia, estratégia, código de ética, carreira e histórias de sucesso. Esses mesmos empresários, quando surge uma dificuldade, são os primeiros a demitir seus funcionários e os últimos a pensar na vida de quem de fato faz a economia andar para frente. Quando tudo isso passar, vamos fazer questão de ser os primeiros a lembrar da conduta desses empresários que ironicamente chamam as trabalhadoras e trabalhadores de colaboradores. Legenda Adriana Zanotto